E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é um prazer, e esse é o Retome News Back 3.0. Hoje, seguindo a nossa série de Soldier of Fortune do PC, que é uma versão que também tem de Dream Quest, vamos para a nossa quinta missão, quinta fase, eu tomei, a primeira fase foi tranquila, a segunda foi do 3, foi uma dificilzinha, a terceira complicou, a quarta encarispou de vez, me perdi, também ruim, agora vamos ver na quinta, pessoal, a tendência vai ficar cada vez pior pra mim. Se você tá curtindo a série, por favor, deixa o likezinho, se você não tá curtindo, pode deixar o dislike, não tem problema, mas a gente vai tentar seguir ela, porque é um game muito bacana, é um dos poucos jogos de primeira pessoa que eu gosto. Então, bora pra vinheta, e espero que vocês curtam também. Eu consigo fazer aqui, parece uma missãozinha mais furtiva, eu quero dar um, tem um cara aqui, eu vou tentar dar um tiro de snipada nele, sim, né? Ih, o cara acionou a larga, nossa, que é de todo modo furtivo. Nossa, pôsse, onde é que é a minha metralhadora, beleza? Ah, sim, tem algo pra pegar aqui também, aí, estamos, tem um, eu tenho medkit, será que eu nem queria mesmo? Vamos nessa aqui, agora vamos ver se possível, ah, tem um fator surpresa, eu já perdi, não? Aqui é uma sniper, já era, rapaz, tá louco? Bonita essa sniper, vamos lá fazer, vamos fazer um reconhecimento, até aqui, tudo tranquilo, mas que, tem um botão aqui. Vamos mexer, já foi, sabe? Inclusive se for eu que mexi no botão, aqui também. Ai, não tá me acabando com o reta, cara! Aquele que vai até, rapaz, esse choro todo... Ah não, moleque, você mexe moleque. Moleque, você tranquilo, não aguenta mesmo. Não entendo. Nada pra espiar aqui, é só a câmera, tá? Nada me serve. Ah, droga, achei que aquele itemzinho dá pra pegar, mas não dá também. Aqui tem algo pra pegar. Não, não dá pra pegar. Ah, parece que não consigo subir daqui. Ah, tudo ok. Ah, vamos lá, vamos para o início. Mano, não chamava. Você é mais legal, rapaz. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Gostando bala, mas tudo bem nisso. É a barba, mas é legal. Ah, vai louco. Eita, cutscene. Vamos ver que vai cutscene. Estouros, estouros. Pessoal se lascando. Rapaz. Ah, só o braço novo. Olha o pai do Chris. Beleza pai do Chris. A gente bronca. Ah, abriu o helipad. Deve ser o helipad, deve ser o heliport. Tem um botão aqui na parede. Tem um botão aqui na parede. Não fez nada. Tem um botão aqui. Ah, tem um botão aqui. Ah, tem um botão ali no sped. Já que eles pede, eles conseguem. Um botão aqui. Queria apertar um botão ali não sei pra quê, mas ele vai lascar com certeza. Aqui vai ter mais alguma coisa. Acredito que não. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eita bom! Vai é, cara de pau! Batei na granada, rapaziada! Eita, mano, aqui o negócio é na violência. Eu não posso ser violento porque eu vou tirar tudo. Estourar também. Isso aqui tem cara de outro. Ah, beleza. Espera, vai. Cara de passagem secreta. Ninguém aqui não pula, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Aí, aí é bonita, rapaziada. Desmembrança, vocês não colocam tudo. Eita bom, aqui é arma da treta. O outro pulou. Você tá louco? Vocês querem ficar pulando esse bagulho de mim, rapaziada? Você tá louco, vamos dropar coisa. Tem kit médico, certo? Tenho. Beleza, vamos lá. Vamos com a vida. Cadê os bonecos? Alguém? No mais aqui é tipo Khfri, é pulo e ativo. Tem que fazer, tem como é que... Granadinhas. Não, nem uma missão extra, mais granadinhas, só granadinha e C4. Tá valendo. Fechado a bolha. Vamos nessa Mais alguém aqui Por aqui que eu vi E foi junto Aqui é 2 de marco Só o meu barco Cara, é meio isso Ultra Sniper né? Eu gosto dela Pra dar assistindo uma sequinha Mais Agora Mais Cadê, cadê, cadê Boa Olha os braços, olha a saída Tem até coisa pra fazer antes da saída Não sei se essa saída é saída mesmo Tem um botão pra fazer aqui Mas a saída não foi pra onde eu vim né Ah não Batei meu amigo Tô com os olhos vermelhos rapaz Eu sou um assassino Não Eu sou um assassino de amigos Eu e o pai do Chris Ah, ele olha um burro Ele quis Bloquear as portas do hangar Deve ser aquelas portas que estavam Aí Ah, ele desbloqueou Tem uma data desbloqueada pelo outro planeta Ih, rapaz, tá vendo treta Bom Eu tenho que voltar naquela parte Boa sorte Pô, isso é gênio É coisa que se fará, pô Boa sorte A gente não tá indo pra cá, será? Peguei os kit médio Boa sorte A 12 é linda nesse chute Mas eu tenho que pegar essa aqui, ó Porque tem muita bala, tem 300 bala E nada Bastante que nós vamos ver sim A gente não vai ver sim A gente 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 vai ver sim Que não é, rapaz Isso tem que ser violento O tamanho de vocês E eu acho que eu tenho que voltar, né? Cara, tem esse cachorro aqui, eu sou do Resident, será ele? O cara dá um ou dois pulinhos ali, já volto que ele vai matar, tá nesses portão aqui, acho que não vem nenhum Eita, pô! Vou pôr no lugar certo, acho que eu já vim por aqui Então acho que eu tô na parte errada? Não tô na parte certa, eu tenho que voltar naquelas portas na etapa Então deve ser por aqui mesmo Acho que é por isso que eu fiz esse caminho aqui de volta Pra facilitar pra poder abrir lá Não tem mais... não tinha pego isso aqui Só que não tem... não, tô sem inimigos aqui, mas... Ah tá, sei lá o que falou, mas de nada Eita ali no dog Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh, uh! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.